Infelizmente, agora nós vamos trazer uma notícia sobre mais um acidente aéreo. Duas pessoas morreram na queda de um avião bimotor em Santa Catarina. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. A Força Aérea Brasileira encontrou os destroços da aeronave, hoje cedo, em uma área de mata. O avião estava desaparecido desde ontem à noite, quando perdeu o contato com a torre de comando. Segundo um monitoramento via satélite, o avião saiu de Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, pouco depois, às 5 horas da tarde, e deveria pousar em Florianópolis, 3 horas depois. O avião de pequeno porte perdeu altitude no norte do Paraná. Segundo os bombeiros, a aeronave tentou pousar em Joinville, mas arremeteu durante o procedimento e caiu na sequência. A aeronave pertencia a uma empresa de conservação de estradas, com sede em Minas Gerais.